Um regresso emocionante era o que muitos dos presentes esperavam. Irrepletos de emoções, parecem ter chegado as estrelas do cinema ao Festival de Sarajevo. A capital bósnia voltou a acolher o evento da Sétima Arte, que após um ano de interrupção, quando curou o cineasta alemão Wim Wenders, com o coração de honra da cidade. Afastado das grandes salas e do público animai por causa da pandemia de Covid-19, o realizador disse que a noite lhe parecia um sonho tornado realidade. Depois de há 18 meses não sair de casa nem ver um filme com outras pessoas. Na passadeira vermelha, com o mesmo fato com que compareceu no festival há 10 anos, uma t-shirt cinzenta com um coração estampado, Wim Wenders destacou ainda a forma de coração do prémio recebido, por ser assim que faz os filmes que assina. Além da recepção do prémio, Wenders vai ter também a cargo uma masterclass no festival e a exibição das próprias obras, como Paris, Texas. Vencedor da Palma d'Ouro no Festival de Cannes em 1984. Criado como um ato de resistência na década de 1990, o Festival de Sarajevo atraiu frequentemente estrelas do cinema mundial, mas é também um palco para a promoção de filmes do sudeste da Europa. Este ano, dez longas metragens da região estão a competir. A 27ª edição do festival começou esta sexta-feira e vai decorrer até 20 de agosto.